treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E eu estou aqui na companhia, mais do que agradável, quando ele está aqui a audiência explode, Aloysio Guigino, seja muito bem-vindo ao senhor mesmo. Você quer me assustar? É. Então, nosso abraço aos amigos ouvintes e ao nosso grande condutor, Eduardo Araújo. Com muita humildade. E por falar em humildade, seja muito bem-vinda a Maria de Fátima Miranda. Muita paz, Jesus nos honra. E mais humilde ainda, lá na ponta esquerda, Fernando Pereira. Queridos ouvintes, é uma alegria muito grande poder estar aqui com todos. E a Denise está lá nos fundos, né? Só mandando inspiração pra gente. Agradecer também o Pablo, que está aqui na técnica, a Xelinha, que já está lá prontíssima, esperando, aguardando ansiosamente pela ligação de vocês. O programa é interativo. Então, ó, 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você também pode mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633, mensagem de texto. Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreidejaneiro.am.br. Pelo site você pode nos ver e nos ouvir. Tem aqui as câmeras bem de frente pra gente. Vocês podem acompanhar aqui as imagens do estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Se você tiver com seu smartphone ou tablet, você também, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, você vai conseguir nos ouvir. Você vai acessar o site, vai tocar lá em menu, no canto superior esquerdo, e vai aparecer a opção ouça ao vivo. Então, não precisa mais de aplicativo. Você pode escutar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, basta entrar no site, tocar no menu e no link ouça ao vivo. Mandar um grande abraço pra você que nos acompanha aí com seu famoso radinho de pilha. Nossa imensa audiência do radinho de pilha, dona Adalgisa, dona Adalgisa tá sempre lá com o radinho de pilha dela. Existente radinho de pilha, né? É, dona Maria de Fátima e o pessoal que sempre fala, ó, eu tô aqui com o meu radinho de pilha escutando a Rádio Rio de Janeiro. É, nas ondas do 1.400 kHz. Então, AM, ZYJ, 462, 1.400 kHz. AM, a nossa grande audiência ainda, é, no radinho. E você também que tá aí no seu carro, também pode botar aí na Rádio Rio de Janeiro, 1.400 e nos acompanhar. Em grande parte do Rio de Janeiro, é possível ouvir com uma excelente qualidade de sinal as ondas da Rádio Rio de Janeiro. Você do Facebook, um grande abraço pra todos vocês do Facebook, que estão sempre aí nessa parceria. O Facebook possibilita ao nosso ouvinte se tornar um parceiro direto da Rádio Rio de Janeiro na divulgação. Porque cada vez que o ouvinte que está no Facebook, ele divulga a Rádio Rio de Janeiro, como é que ele faz pra divulgar? Ele compartilha os programas da Rádio Rio de Janeiro. Quando você compartilha no seu Facebook um programa, esse programa vai para a sua rede de contatos. Se alguém da sua rede de contatos gostar, vai compartilhar também. E assim sucessivamente, e vai fazendo a corrente do bem. E cada vez mais pessoas do Brasil e do mundo escutam a Rádio Rio de Janeiro graças a essa colaboração, aparentemente tão pequena, mas tão importante, quando você vai lá com o seu dedinho e coloca assim, compartilhar. Porque se você gostou de algo, nada mais justo do que você compartilhar com outras pessoas aquilo que para você é bom. Agradecer também a todos aqueles que nos acompanham, acompanham a Rádio Rio de Janeiro, entendem a missão nobre da Rádio Rio de Janeiro, que é levar a doutrina espírita, o esclarecimento espírita, a consolação espírita, através do entendimento das leis de Deus e nos auxiliam para que a Rádio possa permanecer no ar. Eu estou falando do Clube da Fraternidade. Você que participa do Clube da Fraternidade, que auxilia a Rádio Rio de Janeiro a auxiliar a tantas e tantas pessoas, nós agradecemos. Para você que não sabe o que é o Clube da Fraternidade, é a oportunidade que você tem de auxiliar diretamente a Rádio Rio de Janeiro, a manter a sua programação no ar, a cobrir os seus custos e levar cada vez mais e melhor um conteúdo com qualidade a divulgação da doutrina espírita. Se vocês quiserem mais informações sobre o Clube da Fraternidade, ligue para a Sheila ou entre no site da Rádio Rio de Janeiro e você vai poder ver como auxiliar. E hoje o nosso tema é um tema que mexe com muitas pessoas. Honrar pai e mãe. Vejo muitas pessoas como psicólogo, acompanho isso, os conflitos que existem entre pais e filhos e filhos e pais. Vamos tentar entender hoje porquê e desse mandamento tão antigo que está lá no decálogo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos ler aqui a página da redação do Momento Espírita. O título é Apenas um Filho. Na aldeia era comum se encontrarem as mulheres na praça, em torno do poço que servia a comunidade. Era o momento em que elas faziam pequena pausa em seus tantos afazeres, aproveitando para trocarem ideias, conversarem a respeito das novidades, que afinal naquela localidade não eram muitas. Naquela manhã, encontraram-se três mulheres ao lado do poço. E enquanto retiravam a água, enchiam seus potes com um precioso líquido. Puseram-se a conversar. Falou a primeira. Meu filho é muito forte, corre e pula. É com alegria que o vejo disputando corrida com outros meninos e vencer a todos. A segunda disse logo em seguida. O meu filho canta como os passarinhos. Acorda pela manhã e canta. Conhece belas canções e enche de harmonia os meus ouvidos. E porque a terceira mulher permanecesse em silêncio, enquanto despejava a água do balde em seu pote, um homem que as observava perguntou. Você não tem filhos? A jovem olhou para ele e respondeu com delicadeza. Tenho um menino. Mas ele é um menino normal, como todas as crianças. Com seus potes cheios de água, as três mulheres foram caminhando, de retorno aos seus lares. No meio do caminho, pararam para descansar e o homem sentou-se ao lado delas. Passados poucos minutos, elas viram seus filhos vindo ao seu encontro. O primeiro vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. Notava-se-lhe a vivacidade, a agilidade. O segundo vinha cantando uma linda canção e sua voz soava pelo caminho de forma encantadora. O terceiro simplesmente vinha andando, mas ao ver sua mãe, foi em sua direção e a abraçou, com especial carinho, como se lhe desejasse transmitir energias renovadas. Depois, abaixou-se, pegou o pote cheio de água e foi andando no rumo de casa. Nesse momento, as três mulheres se voltaram para o homem, que continuava sentado à beira do caminho e lhe indagaram. E então, o que o senhor achou dos nossos filhos? O homem levantou-se, demonstrando que prosseguiria seu caminho e respondeu de forma sábia. Realmente, eu acabei de ver três meninos, mas vi apenas um filho. Olha que reflexão vamos fazer sobre essa história, hein? E complementando aqui a página da redação do Momento Espírita, diz, no Código Divino, que conhecemos como Decálogo, que nos chegou através do grande legislador hebreu, Moisés, está escrito, honra a teu pai e tua mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. A exortação nos remete ao preito de gratidão que devemos ter para com aqueles que são os responsáveis pela nossa vida na terra. Os que nos geraram um corpo, a fim de que, espíritos imortais, transitemos pela terra, progredindo e crescendo para a luz. Honrar pai e mãe é estar atento às suas necessidades, é auxiliá-los nas tarefas, é lhes dizer da gratidão, com afagos, carinho. Mesmo que possamos dizer que deles, por uma ou outra razão, não recebemos carinho, apoio, atenção maior, não nos esqueçamos de ser filhos. Qualquer que seja a circunstância, eles nos permitiram viver. E por isso, estamos aqui, nesta abençoada escola chamada Terra, um planeta de tantas belezas e generosas bênçãos. Pensemos nisso. Redação do Momento Espírita. Então, está aí a página da Redação do Momento Espírita, nos trazendo essa reflexão sobre honrar ao nosso pai e a nossa mãe. E a todos vocês que nos escutam, eu vou trazer agora aqui a participação dos nossos debatedores, o Aloysio, a Maria de Fátima Miranda, o Fernando Pereira, para falar sobre honrar pai e mãe. Mas queríamos ouvir você também, prezado ouvinte. Como essa sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu filho? Quais as dificuldades? Traga sua experiência para compartilhar conosco. Aloysio, como podemos honrar ao pai e a mãe? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Nosso abraço. Para que nós possamos responder a essa pergunta, primeiro nós temos que entender o que significa honrar. A palavra grega honrar vai significar reverenciar, estimar, valorizar. Então honrar, vosso pai, vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. E o próximo mais próximo são aqueles, os próximos mais próximos são aqueles que nos deram oportunidade de aqui estarmos, nossos pais. nós sabemos que nada é ao acaso. Se nós estamos ligados a um casal que nos deu a oportunidade da vida, nós temos que em primeiro lugar agradecer a essa oportunidade. Em segundo lugar, entendermos que se nós estamos juntos existe alguma razão para que aquilo ocorra. Então nessa nossa página de abertura, nós temos uma colocação muito interessante, é que nessa página do momento espírita, nos chama a atenção que aquele a quem é perguntado que ali estavam três crianças, mas na realidade apenas um filho. E este filho foi aquele que procurou de alguma forma dar àqueles seus pais, certo? O apoio, a ajuda, o reconhecimento e isto é que é importante. Esse tema honrar pai e mãe, ele é tão importante que é um dos mandamentos do decálogo. Nós sabemos que no decálogo nós temos oito mandamentos que começam com a palavra não, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas existem dois, um dos quais é este que nós estamos tratando aqui, pela sua importância nos diz honrar pai e mãe, que nada mais é do que é uma extensão é do amor ao próximo. A piedade filial é um desenvolvimento em nós, quanto mais não seja da gratidão, certo? E do amor ao próximo. Então vamos entender o significado disso e ao invés de nós estarmos criticando, de nós estarmos reclamando, vamos agradecer como um primeiro passo para que nós possamos desenvolver em nós, nesta gratidão, a piedade filial e tudo aquilo que aqueles que nos ampararam num determinado momento, voltem a receber de nós a recíproca dessa atitude. Honrai pai e mãe. Vamos ouvir agora Maria de Fátima Miranda, também respondendo a pergunta da produção do programa Maria de Fátima Miranda. Como podemos honrar ao pai e a mãe? O que é honrar ao pai e a mãe? Muita paz. No decálogo, quando nós vamos estudar, nós vamos encontrar no primeiro mandamento, Deus, que é o nosso pai, ele se apresentando, né? A criatura, eu sou o senhor vosso Deus. No segundo mandamento, ele nos diz como deve ser a nossa relação com ele. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. O terceiro, ele nos convida a santificar o dia de sábado, que nós sabemos que esse dia ele identifica a escolha do judeu, né? Mas que para toda a humanidade, o sábado é aquele dia que nós separamos na semana para nos envolver com a nossa realidade de filho de Deus, espírito imortal. No quarto mandamento, então nos três primeiros mandamentos, nós vamos encontrar Deus se apresentando a criatura, dizendo como deve ser o nível da sua relação, e no terceiro, convidando a sua criatura a conhecer-se, porque santificar o dia de sábado é buscar tirar um dia para se conhecer enquanto espírito. Mas é no quarto mandamento que nós temos início a lei de sociedade, né? O decálogo é o primeiro código civil com uma abrangência que, até hoje, de alguma forma, nós temos grande dificuldade de vivenciá-lo com integridade. Então, é no quarto mandamento que nós temos início a lei de sociedade, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Nós ficamos refletindo, porque honrar pai e mãe vai muito além de ir diante dele, na presença dele, ficar silencioso e evitar um comportamento que seja alvo da repreensão desse pai e dessa mãe. Nós vamos compreendendo que honrar pai e mãe tem muito a ver com respeitá-lo principalmente na ausência, porque o filho que honra o pai é aquele que, por onde passa, age de tal maneira que, quando o seu pai passa pelo mesmo caminho, sente-se feliz em saber que o seu filho sabe dar cumprimento aos bons exemplos e aos ensinamentos que recebeu. Agora, como é que nós vamos honrar pai e mãe? Nós precisamos saber que toda evolução do espírito, ela precisa de uma via de mão dupla. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho, ainda que seja numa cadeira que, às vezes, baixa de repente, né? Pois é. Por quê? Porque a evolução é uma via de mão dupla. Para que um pai, ele conte com a honra do seu filho, ele tem que ensinar esse filho a honrar também, né? Então, honrar pai e mãe tem a ver com honrar os filhos. Nenhum pai vai poder contar com a honra de um filho que não teve o respeito do seu próprio pai na condição de filho. Então, é um estudo que nós vamos compartilhar à tarde. Eu vou parar por aqui, quero ouvir o Fernando um pouco, porque tem muita coisa e vocês podem participar. Então, vamos ouvir o Fernando Pereira. E aí, Fernando Pereira, como honrar ao pai e à mãe? Eu acho que o Aloysio falou a palavra certa quando ele disse da gratidão, né? Agora, essa questão das relações dentro da família é algo que gera muito conflito interno dentro da pessoa. Por que é feio não gostar do pai ou da mãe, né? É feio gostar de um filho mais do que o outro. E a pessoa se sente muito culpada com relação a isso e não trabalha esses sentimentos dentro de si. E quando nós analisamos o que o Espiritismo vem nos trazer dessas relações, ele vem mostrar que essas relações muitas das vezes não começaram nesta vida. São relações que muitas das vezes vêm de longas encarnações juntos. E quando essas relações são amistosas, tudo é uma mil maravilhas. Ninguém precisa dizer para o outro que tem que honrar ou não, porque o amor já nasceu entre esses dois Espíritos. Agora, quando é uma relação nascida na discórdia, no ódio, na raiva, em várias relações, aí você analisa. Então, por que Deus uniu esses dois Espíritos nessa vida como pai, como filho, como mãe, se eles não se gostam? Justamente para fazer nascer ali o amor entre essas pessoas. Muito bem. Entre esses dois Espíritos em evolução. E isso é uma questão que a gente tem que começar a analisar. O que eu vim fazer aqui? Será que essa minha relação tempestuosa, de repente, com meu pai, com a minha mãe e com o meu filho, não tem uma razão de ser? Será que não está na hora de eu dar um basta nisso, em prol de uma boa convivência entre os dois? Eu acho que começa por aí. Da gente começar a analisar o que nós viemos fazer aqui. Porque, às vezes, a gente coloca numa caixinha e a pessoa está fora da caixinha e se culpa muito por não estar ali, por não corresponder. Então, tudo bem, eu não amo meu pai, eu não amo minha mãe, eu não amo meu filho. Então, o que eu posso fazer para começar a desenvolver esse sentimento? Será que eu posso respeitar aquele ser? Porque quando a gente vai falar do filho com relação aos pais, uma frase que me chamou muita atenção no texto inicial, me permitiram viver. E isso vai muito além de ter aceito aquele espírito como filho. Porque nós sabemos que nós, quando somos bebês, não sobrevivemos sozinhos por muitos anos ainda. Somos incapazes de sobreviver sozinhos. Então, isso vai muito além de só deixar vir como filho. Teve todo um cuidado, todo um carinho naquele momento, que foi necessário para você ainda estar aqui vivo. E será que isso não é nada para nós considerarmos nessa relação? Eu acho que essas são as reflexões que a gente tem que fazer. Essa questão é tão importante. Eu, como psicólogo, atendo muitas pessoas que me fazem a seguinte pergunta. Filhos, Eduardo, por que eu odeio minha mãe? Por que eu odeio meu pai? Por que eu tenho repulsa pela minha mãe? Por que eu tenho repulsa pelo meu pai? Já ouvi essa pergunta várias vezes. E, evidentemente, que sem a chave, como diz Kardec, que o Espiritismo nos traz através da reencarnação, é praticamente impossível entender isso. Com certeza. Mas, você foi muito feliz quando disse que, independente de qualquer coisa, e a página relata isso, é o nosso pai e a nossa mãe. Ainda que não seja o pai e a mãe que nós pedimos a Deus, é aqueles que nos ofereceram a oportunidade de estar aqui. Perfeito. Nós vemos mulheres vítimas desse flagelo que é o crack e que dão à luz e conseguem levar por nove meses aquela criança no seu ventre, em condições subhumanas, e ainda que de forma tão decadente e sob muitas críticas, porque são vistas pela sociedade como pessoas inferiores, pessoas até mesmo ruins, elas conseguem dar à luz a uma criança, e mesmo sob o efeito de uma droga tão violenta, acolher essa criança, ainda que naquela condição de extrema miséria. Então, mesmo que esse pai e essa mãe não sejam aquele que a gente esperava, é alguém que nos deu a oportunidade. E os espíritos vêm chamar a atenção, de uma forma até, eu diria que dura, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a responsabilidade dos filhos. Perfeito. No seu capítulo 14, Honrai vosso pai e a vossa mãe, os espíritos, no item 9, dizem o seguinte, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. Prestem atenção no que eles vão dizer agora. Mas a ingratidão dos filhos, para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. É isso mesmo que você ouviu, apresado ouvinte. Vou repetir. A ingratidão dos filhos, para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar, para ali analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. E aí, Aluísio Guigino? É, os pontos básicos desse tema que nós estamos tratando, já foram colocados aqui com muita clareza, certo? Porque o não honrar pai e mãe significa um processo extremo de ingratidão. Porque, conforme você mesmo salientou, Eduardo, nós todos passamos anos da nossa existência sob a tutela, os cuidados, certo? De nossos pais, certo? Então, nada mais justo que nós reconheçamos esta questão e possamos retribuir. É a gratidão. Gratidão é uma virtude. Então, possamos retribuir aquilo que nós recebemos. Sem o quê, nós não estaríamos aqui. E nós sabemos que a vida é a grande oportunidade que nós temos de redenção, de nos redimirmos de uma série de coisas. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que entender é que... Segundo ponto, você vai falar depois, né? Ah, então tá. Olha o nosso horário aí. Ele não olha para o relógio, não. Não, eu olhei, mas é que ainda tinha cinco segundos. Não, acabou só cinco segundos. Olha, por falar em segundo ponto, já estamos chegando daqui a pouco no segundo bloco e a gente vai falar o seguinte. Jesus tem uma frase que deixa muita gente confusa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que Jesus estava rejeitando a própria mãe? Está lá no Evangelho. Segundo bloco, vamos falar sobre isso. Pensem. Nós voltamos. Graças. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade. Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda família pode ouvir. Estamos nas redes sociais. Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br No próximo dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, acontecerá em Niterói o 18º Feirão Beneficente, Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centrinho, Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí 173, Pé Pequeno, em Niterói. Lá você encontrará venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho, 18º Feirão, Pro Casa Maria de Magdala. Somos os únicos habitantes do universo? Essas e outras perguntas serão esclarecidas no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano, no Centro de Convenções Sul-América. Venha travar contato com o conteúdo de A Gênese, livro básico da codificação espírita, e que em 2018 completa 150 anos, iluminando novos tempos. Garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br. Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial, ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro Nota de Desencarnação Retornou à pátria espiritual nesta segunda-feira a confreira Senhora Maria Zita Duarte Quintela. Dona Zita foi voluntária por mais de 15 anos no atendimento telefônico dos programas espíritas da Rádio Rio de Janeiro. O sepultamento do corpo da Senhora Maria Zita será hoje, às quatro e meia da tarde, na Capela C, no cemitério do Cacuia, aqui na Ilha do Governador. Aos familiares, registramos os nossos desejos de um retorno da confreira à pátria espiritual sob a luz do Mestre Jesus. Comunicamos a desencarnação da confreira Senhora Maria Zita Duarte Quintela. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar E aproveitar a volta desse segundo bloco Aí vocês viram a notícia do falecimento, do passamento da nossa querida Zita A Zita ficava aqui nos auxiliando E era interessante que às vezes ela chegava para mim com umas perguntas Ela falava assim, eu olhava o papel e via que o nome da pessoa que fez a pergunta era a Zita Aí ela falava, não, fui eu mesmo que fiz Então ela ficava anotando a pergunta dos ouvintes E ela aproveitava e fazia a pergunta dela também Uma pessoa muito querida, tenho certeza de que está sendo muito bem amparada aí no seu retorno ao plano espiritual Que Jesus abençoe a Dona Zita e a sua família E vamos dar aqui a sequência ao nosso programa A Dona Zita que adorava participar Tenho certeza que agora do plano espiritual, sempre que ela puder, ela vai dar uma fugidinha para nos acompanhar aqui na rádio Vamos continuar aqui com o nosso programa Debate na Rio, Jornalismo e Espírito Interativo no Ar Já tem aqui muitas ligações, participações Pode continuar ligando, participando 3386-1400 é o telefone 3386-1400 WhatsApp 984867633 984867633 Você que nos acompanha aí pelo ZYJ462 1400 kHz AM Um grande abraço a vocês Do Radinho de Pilha O pessoal do Radinho de Pilha Você que nos acompanha aí pelo seu carro Nesse trânsito maluco aqui do Rio de Janeiro Do Brasil E em algumas cidades do mundo também o trânsito está enlouquecedor Então pode ouvir a Rádio de Janeiro de qualquer lugar No carro você vai lá no Bluetooth Bluetooth Você sabe o que é isso? Não Depois eu te explico Você liga lá no seu celular Bota no site da Rádio Rio de Janeiro No site você coloca lá ouça ao vivo Você vai poder ouvir tranquilamente pelo celular, pelo tablet Inclusive pelo seu radinho do carro Depois eu te explico como é que funciona isso E você que está nos acompanhando pelo Facebook Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar Esse tema tão relevante, tão importante Que é honrar pai e mãe Nós lemos no início uma página muito boa Cujo título é Apenas um filho Da redação do Momento Espírita Eu vou ler um pedacinho lá do final No código divino que conhecemos como decálogo Que nos chegou através do grande legislador hebreu Está escrito Honra a teu pai e a tua mãe Afim de viver de longo tempo na terra Que o Senhor teu Deus te dará A exortação nos remete ao preito de gratidão Que devemos ter para com aqueles que são responsáveis pela nossa vida na terra Os que nos geraram um corpo Afim de que espíritos imortais transitemos pela terra Progredindo e crescendo para a luz Honrar pai e mãe É estar atento às suas necessidades É auxiliá-los nas tarefas É lhes dizer da gratidão Com afagos, carinho Mesmo que possamos dizer que deles Por uma ou outra razão Não recebemos carinho, apoio, atenção maior Não nos esqueçamos de ser filhos Qualquer que seja a circunstância Eles nos permitiram viver E por isso estamos aqui Nesta abençoada escola chamada Terra Um planeta de tantas belezas e generosas bênçãos Pensemos nisso Está aí a página da redação do Momento Espírita Que já foi comentada aqui pelo nosso Aloysio Guigino Que está à minha direita À minha esquerda, Maria de Fátima Miranda E Fernando Pereira Eu me recordo agora de uma Uma das muitas histórias de Chico Xavier De uma mãe que procurou o Chico Porque a filha a detestava E aconselhada por amigas Essa mãe foi procurar Chico Para pedir aconselhamento Logo na primeira conversa O Chico disse para ela assim Minha irmã A sua filha de hoje Foi a sua irmã de ontem A sua irmã estava noiva Ia casar-se Você teve um envolvimento amoroso Com o noivo de sua irmã Que descobriu tudo E veio a cometer suicídio Eis que agora Ela reencarna Como sua filha E a mãe Era a irmã E o pai O noivo traidor O acaso não existe Tudo tem uma razão de ser A Luísa Guigia Não te interrompi No último bloco Você tinha falado do primeiro ponto E queria falar do segundo ponto Não, eu já esqueci o segundo Em cinco segundos Eu já esqueci o segundo Vou passar para ela Você já esqueceu o segundo ponto Vou passar para eles Então, Maria de Fátima Miranda E aí? Os conflitos de hoje Como já foi colocado aqui Tem normalmente Suas causas Não necessariamente Nesta vida Pode ser nesta vida Mas também em outras A reencarnação É a chave Que abre a porta Da compreensão Da lei Que rege a nossa vida Jesus Resumiu o decálogo Em amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Nós ainda não sabemos amar Mas nós gostamos De ser respeitados Então Qualquer dificuldade De relacionamento Tem que partir do respeito Mas nos lembramos Na história Que haviam três crianças As duas primeiras Elas foram orientadas Para valorizar O interesse pessoal delas Então cada uma Tinha um sentido Na vida Voltado para o transitório Somente a terceira criança Quando se aproxima da mãe E a mãe fala Olha, é uma criança normal Porque nessa criança normal Ela construiu afeto É a única Que se dirige a mãe Que abraça E ainda auxilia Então Essa coisa Do filho saber Atender as necessidades Dos pais Ele tem que saber Quais são essas necessidades Que precisam ser atendidas E vai compreender isso Quando na vida De relação Na infância Os pais priorizam Aquilo que realmente Vale a pena Não é Não justifica Que qualquer filho Na fase adulta Maltrate o seu pai Ou a sua mãe Porque não lhes deram exemplo Porque a lei Nos convida A respeitar Para que um dia Possamos amar ao próximo Como a nós mesmos Mas não vamos esquecer Que aquilo Que nós estamos Exemplificando Para as nossas crianças É aquilo É o material Que nós estamos usando Na edificação De um afeto Que pode trazer Consequência Verdadeira De um verdadeiro afeto Ou ainda de ilusões Então Aquele pai Que se dedica Que dá exemplo Que constrói E o filho não sabe Dar resposta Esse pai cumpriu O dever dele Ele vai sofrer Vai sofrer A relação com o filho Que é ingrato Mas ele vai pelo menos Ter a consciência tranquila De que ele soube Respeitar o filho Dando valor A oportunidade De educá-lo Que Deus Que é o pai de todos Nos oportunizou Não é Porque os pais Eles continuam ligados A mesma filiação divina Dos filhos Voltamos a dizer É muito confortável Ser bem tratado Mas todo bom trato Tem a ver com aquilo Que eu ofereço Aquela mãe Que educa Que se dedica Mesmo que seja De uma forma humilde E simples Ela vai ter A gratidão Em si Da consciência Tranquila Do dever cumprido Porque o ingrato Ele é traidor Da própria felicidade Perfeito Para quem está pensando Que eu esqueci Da minha promessa A gente daqui a pouquinho Vai falar sobre A passagem que Jesus diz Quem é minha mãe E quem são meus irmãos Antes Vamos trazer aqui A primeira participação Para o Fernando Já responder aqui Molezinho A Márcia Jolaria Ela diz Boa tarde família Estou no radinho de pilha hoje Que espetáculo Márcia É Quanta pergunta Bem que tentei com meu pai Mas ele vacilou muito Com toda a família Arrumando amante Nos abandonou Quanto a minha mãe Essa sim É tratada como rainha Uma deusa Será que terei que responder Pelos enfrentamentos Que tive com meu pai? Nunca consegui perdoá-lo Ele desencarnou E nunca conseguimos Aparar nossas arestas Será que terei que responder Por isso? Moleza Fernando Pereira Vai te dizer agora Márcia Tudo bem? Márcia Jolaria Tem uma passagem Que está no evangelho Que diz para nós Tentarmos Resolver as nossas questões Enquanto estamos a caminho Exatamente É a recomendação de Jesus Aí você vai falar Mas meu pai desencarnou Eu não estou mais no caminho com ele Mas o teu pai continua vivo Então você pode resolver Enquanto você está a caminho Essa que é a grande questão Você mesmo disse Eu não consigo perdoá-lo E essa é uma questão Que vem de encontro Ao ensinamento de Jesus Que a gente acha que Jesus Trouxe o perdão Para aquele que cometeu o erro Mas não Jesus trouxe o perdão Para aquele que perdoa Porque você mesmo Pelo seu relato Vê o quanto te causa sofrimento O fato de você não perdoar E isso causa sofrimento Porque você está preso Aquela situação Então a primeira questão Que você tem que fazer É se perdoar E perdoar o seu pai Como fazer isso? Buscando ajuda no evangelho Buscando refletir Sobre as questões Muitas das vezes Nós não entendemos Por que o outro Toma tal ou tal atitude Mas nós não estamos Na cabeça do outro A gente tem que entender Que mesmo nós Fazemos escolhas Que muitas das vezes Nós nos arrependemos Lá na frente Pode ser o fato do seu pai Essas são reflexões E ferramentas Que eu estou trazendo para você Mas esse é um caminho Que você vai ter que Trilhar contigo Com esses sentimentos Que você tem Lembrando sempre Que nada está perdido Somos espíritos imortais E essas relações Não se perdem Não se quebram E não estão perdidas Nós sempre Todos estamos aqui Para aprender a amar uns aos outros Quanto antes Nós nos conscientizarmos disso A nossa vida Vai ser muito melhor Aqui na terra E nossas relações Vão ser muito mais proveitosas É isso aí Temos aqui Mais uma participação Nessa mesma linha É a Daniela Batista Ela diz Minha irmã tem repulsa Ao meu pai E minha mãe intercede Sempre por eles Junto ao nosso Senhor Jesus Cristo Meu marido Cobra muito Do meu filho De 14 anos E é muito Duro ao falar Oro todos os dias De manhã e à noite Faço o culto do evangelho no lar Todos os dias Com meus filhos Meu marido não participa Porque não crê Me sinto sozinha Nessa luta Pelo bem da minha família Mas não irei desistir Muito obrigado A todos vocês Com as suas sabedorias Que dividem conosco Nesse programa abençoado E aí, Aloysio? Nós estamos falando aqui E pela colocação Que foi feita Em termos da nossa vida De relação Nós somos Estamos aqui Para vivenciarmos Esta nossa relação Uns com os outros E que essa relação Possa Fluir E ser orientada Para o amor De uns com os outros Conforme a Miranda Já falou aqui O mandamento maior Diz Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos É sempre o amor Então esse amor Ele inclui No seu contexto Essa Nossa capacidade De compreensão De indulgência De perdão Certo? É a caridade Como eu entendi A Jesus Não é? Que é o BIP O Espírito adora A sigla Então é o BIP Então é a benevolência Para com todos Indulgência Para com os equívocos Os erros alheios E perdão Das ofensas Então nós temos Que entender Que se nós estamos juntos Tem sempre Uma razão De ser Para que Estarmos Para estarmos juntos E esta razão Sempre Irá passar Sempre Irá passar Pelo estabelecimento De uma relação Amorosa Entre seres Espirituais Que somos nós Nós reencarnamos Num determinado grupo Para superarmos Diferenças anteriores Que nós não nos lembramos Quais são Para Um amparar o outro No sua caminhada E no seu crescimento É aquela história Solucionar as nossas diferenças Enquanto estamos a caminho Certo? Então nos ampararmos Uns aos outros Ou com os outros Para que nós possamos Crescer E também Para que nós possamos Ajudar o outro No seu crescimento Então nós vemos Sempre Uma questão De nós olharmos Para nós Como é que o outro Está se comportando Em relação a nós Mas nós não nos perguntamos Como é que eu estou Me comportando Com relação ao outro Então sempre devemos Ter conosco É lá do Do irmão samaritano Ela está de olho em você Eu também estou Nós estamos Todos vocês que estão aí Pela câmera Também estão de olho Em Aloysio Guigino Mas vamos lá Vou cobrar dela Isso aí amanhã Amanhã você cobra Quem é minha mãe E quem são meus irmãos Vou ler aqui a passagem Que está no capítulo 14 Do Evangelho segundo o Espiritismo No item 5 Kardec citou aí A passagem que está Descrita em Marcos E em Mateus Diz ele E tendo vindo para a casa Reuniu-se aí Tão grande multidão De gente Que eles nem sequer Podiam fazer sua refeição Sabendo disso Vieram seus parentes Para se apoderarem dele Pois diziam Que ele perder o espírito Jesus Tinha perdido o espírito Entretanto Tendo vindo Sua mãe E seus irmãos E conservando-se Do lado de fora Mandaram chamá-lo Ora O povo se assentaram Em torno dele E lhe disseram Tua mãe E teus irmãos Estão lá fora E te chamam Ele lhes respondeu Quem é minha mãe E quem são meus irmãos E fez passando o olhar Pelos que estavam assentados Ao seu derredor Disse Eis aqui minha mãe E meus irmãos Pois todo aquele Que faz a vontade de Deus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Maria de Fátima Miranda Isso aqui está em Marcos Capítulo 3 Versículo 20 21 e 31 A 35 E está em São Mateus Capítulo 12 Versículo 46 A 50 Jesus estava rejeitando A própria mãe? Será? Será? E aí? A provocadora Pois é Ele que veio dar o exemplo Não é? Mas na cruz No Calvário Ele nos dá Uma outra lição Que nos auxilia A raciocinar essa É quando João Evangelista Está com Maria de Nazaré E Maria de Nazaré Reflete O que é que os homens Fizeram com ele E quando ela fala Meu filho Que te fizeram Ele diz Mulher Eis aí o teu filho Filho Eis aí a tua mãe Nos mostrando Que essa relação De filiação De maternidade Essa coisa No corpo físico Ela se expande Porque aquele que é filho Ele tem o dever De considerar Todos os pais Não só os biológicos dele O pai e a mãe Aquele que é pai e mãe Tem dever moral Com os filhos Dos outros pais Mas Jesus Quando fala assim Ele está mostrando Que essa ligação Ela tem a ver Com os nossos objetivos Meu pai e minha mãe Minha mãe e meus irmãos São todos aqueles Que fazem a vontade Do pai que está nos céus Porque essa relação Aí é de afinidade Aí já é a família espiritual E a parentela corporal Tem o objetivo De ampliar a parentela espiritual Então quando os espíritos Dizem que nós Nos devemos uns aos outros É porque Se eu quero que minha mãe Seja bem tratada Em qualquer lugar Eu quero tratar a mãe De qualquer pessoa Com a mesma dignidade Eu devo fazer isso Se eu quero que os meus filhos Sejam respeitados Eu tenho que respeitá-los Na figura dos filhos Das outras mães Da outra família Um minutinho para o senhor E 30 segundos para o Luiz Que eu estou de olho nele Pois é Está todo mundo de olho nele Eu queria só falar uma coisa Que a nossa irmã Que participou agora Ela tem um momento Que ela fala Que ela está sozinha Tentando fazer preces Essas orações E isso me tocou Porque nós nunca estamos sozinhos Nesse momento A gente tem que fortalecer A nossa fé Com relação A presença da espiritualidade No nosso lado Principalmente quando nós Trabalhamos pela harmonia Pela paz da nossa família Então não tenha dúvida Minha irmã Que você não está sozinha Nesse momento E muitas das vezes Nós temos esses sentimentos Que nós jogamos para debaixo do tapete E não tentamos entender Quando a gente quebra a perna A gente vai para o pronto-socorro Agora com o nosso sentimento A gente acha que tem menos importância Vamos trabalhar os nossos sentimentos Negativos Vamos incentivar os positivos É isso que vai fortalecer Essas nossas relações Entre família e entre espíritos Vou aproveitar, Luiz Tenho uma filha de 23 anos Desde pequena Ela sempre foi diferente Agressiva Sempre comigo Fala de mim Sempre que tem oportunidade Fala que me odeia E não gosta de mim Sofro Como sempre fui Não, está assim Sofro Aí não entendi Fui boa Ela diz que foi uma boa mãe Meu marido É um péssimo pai Nunca educou É a Regina de Caxias E aí? E aí é por isso que ela está com a senhora Para que haja essa oportunidade De uma reconciliação De alguma coisa Que é fruto de problemas passados Pretéritos Nós voltamos juntos com os nossos desafetos Exatamente para que nós possamos superar Essas dificuldades Senão nós jamais teríamos essa oportunidade Então vamos agradecer a oportunidade De estarmos juntos com aqueles que nos criam a dificuldade E esta é a grande oportunidade Que nós temos E vamos confiar Tem uma página da Doce Meimei Que tem por título Hora e Confia Em que ela diz Nos chama a atenção Para que nesses momentos de dificuldade Nós busquemos a ajuda da espiritualidade E ela faz uma colocação Que marcou muito para mim E que diz o seguinte Deus tem estradas Onde o homem Sequer desconfia Que existam caminhos Certo? Então os caminhos existem As estradas existem Vamos buscar Perceber quais são esses caminhos Para que nos reconciliemos E superemos As nossas dificuldades Que é a razão maior De estarmos juntos Olha, tem muita gente aqui Mandando abraço Participações É impossível falar o nome de todos Mas a Edna do Valqueire André Afonso Monteiro Vocês conhecem? Eu já ouvi falar Eu também conheço Abraço aos amigos De acordo com o Emmanuel A prova que mais faz o espírito evoluir São os filhos É isso aí Às vezes não Às vezes aquilo que mais nos faz evoluir São os filhos O pai e a mãe do Aloysio Já devem estar à direita Do pai lá Porque olha Filhinho brabo desse Eu espero que sim Com certeza Esperança Maia Um grande abraço Sabe quem é essa Esperança Maia? Sofia Dona Sofia Marcelo Gonzales Que daqui a pouco estará aqui Falando de arte Muito obrigado Um amigo Zilda Marins Marilene Ferreiro Dilma de Freitas Cirlei Santos Ana Cris Tatiana Andrade Cintia Carucci Elizabeth Bering Olha a Elizabeth aí Sim Ela tem que ligar A gente quer falar com você Dona Elizabeth A gente não consegue falar com seus telefones Só por telepatia Simas SPH Terezinha Geraújo Gomes Eita que nome é esse? Surrai Silva Pereira Nome difícil hein? Vera Fontes Mafemáfer Rafael Vale Rejane Prado Terezinha Geraújo João Carlos Assunção Eremilda Moreira Shirley do Rosário Grande Shirley Cleide Machado Bil Fabiano Cristina Marques Cleide Machado Zilda Marins Cristiane Teixeira Nascimento Lá do Bezerra de Menezes De Cascadura Um grande abraço Isolina Povil Mais quem aqui? É muita gente Jorge Monteiro Gomes Sara Pacheco Soninha Bispo Cláudio Fernando Andréa Mara Gomes Tatiana Andrade Jorge Monteiro Gomes Angela Madeira Sem acento Neuza Eugênio Rejane Prado Lima Neuza Eugênio Jorge Monteiro Gomes Aline Carvalho Mais quem aqui? Vamos ver aqui Leontina Ginhauma Ana Cris De Nova Iguaçu E o Pablo já botou A musiquinha aí Pra me ameaçar Mais quem aqui? Amanda de Niterói A Paula de Niterói Obrigada pelo carinho Mais quem? Mais quem aqui? Cadê o nome dela? Jesus não botou Tem gente que não tá Botando o nome Vamos botar o nome Cadê? Tem uma que tá pedindo Pra fazer uma divulgação aqui A gente vai encaminhar Pra rádio também Muito obrigado a todos vocês Tem muitos relatos aqui De dificuldade De pais Com filhos De filhos Com pais Mas eu acho que Os nossos debatedores Deixaram aqui Uma mensagem muito positiva O Aloysio Que é incisivo Não é por acaso Que a gente tá Com aquele filho difícil Com aquela mãe difícil Com aquele pai difícil Eu não sou incisivo Não? Eu repito Aquilo que a espiritualidade Não me ensinou Ah, então tá bom Estamos de olho em você Então muito obrigado E eu acho que esse programa Poderá ajudar bastante Até quinta-feira Com André Afonso Monteiro E fica agora Com Marcelo Gonzalez Falando de arte Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro E tá bom Basta pra活 Basta pro Basta pro